São dias de atraso do salário de profissionais que atuam na linha de frente. São 47 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, serviços gerais e administrativo, do Ambulatório de Síndromes Gripais, Pronto Atendimento Municipal e Unidades Básicas de Saúde, que ainda não receberam o salário referente ao mês de abril. O Sindicato dos Empregados da Saúde de Umarama e Região informou que tem agido com advogados para solucionar o problema. A presidente nos recebeu e falou sobre os trâmites. No dia 7, que foi o quinto dia útil do mês, nós ficamos sabendo, através de alguns colaboradores das UBS, que esse pessoal estava com o pagamento em atraso. E nessa questão a gente teve o conhecimento que se tratava de uma empresa terceirizada, a qual a sócia administradora foi alvo da operação metástase e ela estava presa, ela ainda está presa. Então, nesse momento, a gente começou a coletar documentos, conversar com os colaboradores, até para a gente ter mais conhecimento de tudo o que estava acontecendo. Com isso, no dia 9, que foi domingo, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, comunicando a questão de tudo o que estava acontecendo. No dia 11, nós fizemos duas reuniões na Secretaria da Saúde. A primeira reunião foi mais num tom informativo, a gente levando para o novo secretário da Saúde o que estava acontecendo. Por mais que seja uma empresa terceirizada, elas prestam serviço para a Prefeitura, então tem a responsabilidade do fundo municipal, da Prefeitura, com relação a esses trabalhadores. Na segunda reunião que nós tivemos no período da tarde, teve a presença do procurador do Ministério Público do Estado, o qual cuida da pasta da saúde aqui da região. E lá nós conseguimos delimitar algumas ações para serem tomadas a partir de então, porque a gente precisava saber para onde correr para conseguir agilizar essa questão dos pagamentos. O atraso ocorreu como consequência da operação metástase, deflagrada pelo GAECO, e que apura o desvio de milhões de reais da saúde municipal. O Ministério do Trabalho foi acionado e a Prefeitura de Umarama recebeu uma recomendação. Nós tivemos audiência com o Ministério Público do Trabalho, onde eles emitiram uma recomendação à Prefeitura, essa recomendação era para coleta de documentos, toda a parte legal, seguindo a legislação da Prefeitura para fazer pagamento desses contratos, e essa determinação tem um prazo de 30 dias para ser cumprida. Na contramão disso, nós já estávamos estudando outras hipóteses para tentar agilizar esse pagamento. Na última sexta-feira, técnicos de enfermagem iniciaram uma paralisação devido ao atraso de salário e falta de equipamentos no ambulatório de síndromes gripais. O sindicato acompanhou a situação e levou o caso até a Secretaria de Saúde. No dia 14, houve o início de uma paralisação na tenda, na tenda ali do Covid. O sindicato compareceu até lá, depois que soube o que estava acontecendo. Antes disso, nós já tínhamos agendado uma reunião para esse mesmo dia, às 18h40, para levar as informações até os colaboradores que ainda não tinham vindo falar conosco. Mas a gente precisou adiantar, pelo menos com esses colaboradores da tenda, conversamos com eles. Além do atraso do salário, a preocupação deles é a falta de leitos, a falta de medicamentos, e outras coisas que englobam ali o trabalho nesse momento tão difícil, né? E na situação que o Covid está na nossa cidade. Então, a gente conversou com eles, tem toda a preocupação com a população de Umarama, né? Porque, assim, não dá para parar um serviço essencial, não dá para deixar a população na mão. Mas a gente também tem a situação dos trabalhadores que precisam receber, eles precisam ter o meio de trabalho ali. Então, a gente conversou, a gente demonstrou para eles, assim, o que o sindicato vem fazendo, juntamente com a prefeitura, o pessoal da prefeitura também estava presente nessa reunião, e ficou decidido que eles iam manter o atendimento. Entre os presos da Operação Metástase está Lúcia Sampaio Dias, sócia administradora da empresa Sampaio Dias e Vasques de Souza, contratada pela prefeitura e responsável pela contratação dos funcionários. Lúcia está presa em Campo Mourão e, por meio de procuração pública, constituiu advogados atribuindo poderes para dar andamento no pagamento dos colaboradores. Os advogados, por meio de nota, nos informaram que se prontificaram em recolher todos os olerites e outras documentações para apurar o valor a ser adimplido pela empresa. A Operação Metástase bloqueou as contas da empresa, com fundamento de que não se sabe a origem do dinheiro. Sendo assim, os advogados da empresa, juntamente com o advogado do sindicato, ingressaram com uma ação para solicitar ao juízo de origem o desbloqueio das contas e, assim, efetuar o pagamento dos colaboradores. Ontem, às 17h30, realizaram uma audiência com o doutor Leonardo, da primeira vara criminal, para explicar toda a necessidade e urgência na liberação do dinheiro em conta. E ontem mesmo, já realizaram o pedido de desbloqueio. Hoje, o juiz dará o parecer. Os advogados buscam realizar o pagamento de todos os funcionários, ainda hoje. O sindicato está à disposição. A gente está aqui, diariamente, até os finais de semana, em contato com esses colaboradores, aqueles que vêm nos buscar. A gente está, assim, indo atrás para agilizar o pagamento deles. Sobre a situação, também questionamos o prefeito Celso Pozzobon, que falou sobre os trâmites e informou que uma nova empresa deve assumir as unidades de saúde em breve. Nós já fizemos. O dinheiro estava no cofre da prefeitura. Nós só não tínhamos a pessoa responsável pela empresa para emitir as notas para pagar os funcionários. Porque nós mesmo, nós não temos nem conhecimento de quanto recebe cada pessoa daquela que está fazendo o atendimento terceirizado na tenda e tanto no PA. Mas nós conseguimos, essa semana, através da conversa com o sindicato, com o Ministério Público do Trabalho, a gente conseguiu fazer com que a pessoa assinasse uma procuração para um terceiro e a prefeitura, acho que, se não me engano, pagou hoje já. Então, ela tinha até um saldo em caixa, a empresa. Poderia até pagar. Mas estava impossibilitado que não tinha pessoa responsável para fazer o pagamento. Nós estamos procurando, já colhei o orçamento, já está bem adiantado, o Vânio já fez isso lá, das empresas que vão atender lá, tanto o PA como o ambulatório, que os contratos vencem agora, no final do mês e no começo do mês. Então, nós já estamos bastante adiantados nesse processo e, no começo do mês, nós teremos outras empresas atendendo e atendendo a nossa população, tanto no PA como no ambulatório. A capacidade de cada empresa dessas, porque lá é total administrado por essa equipe, dessa empresa. Então, nós estamos vendo ali todo o currículo que tem essa empresa, o que ela pode realmente nos atender, como ela pode nos atender lá. Então, está bem adiantado já o processo, senão não vamos esperar acabar o prazo para a gente correr atrás de empresas. Nós já estamos procurando e, com certeza, na segunda-feira, terça-feira, nós teremos empresas já sendo contratadas para esse trabalho lá no pronto-atendimento e no ambulatório.